Agora, conversando ao início da nossa conversa, nós falamos só sobre o ativismo judicial bom e o ativismo judicial ruim também existe. Mas não no Brasil. Pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo. Borracha muito rapidamente nesses fatos. Muitos dos personagens que hoje estão aqui, de todos os quadrantes políticos, só estão porque o Supremo enfrentou a Lava Jato. Agora eles não estariam aqui, inclusive o presidente da República. Portanto, é preciso compreender que papel o tribunal jogou. Respondendo a pergunta, o Supremo cometeu erros, o Supremo mais acertou do que errou. E o Brasil muito deve ao Supremo. Responde para a gente, perdeu o Mané, não há mola. Claro que não. Claro que no Brasil não existe esse negócio de ativismo judicial. Quando o Barroso fala que ele derrotou o bolsonarismo, tiraram isso do contexto. Seriamente. Quando ele diz que perdeu o Mané, também foi tirado do contexto. Quando o Gilmar Mendes diz que o Lula tem que agradecer por causa dele, também foi tirado do contexto. Esse negócio que eles querem fazer, lei do aborto, lei da droga. Tudo isso é tudo tirado do contexto. Galera, cheque mate. O Barroso recebeu um cheque mate nessa entrevista que ele deu para um professor comunista da Universidade de Harvard, aqui nos Estados Unidos. Essa entrevista foi mais ou menos há uns seis meses atrás. O Barroso veio aos Estados Unidos e ele sentou-se com esse comunista, sim, comunista literalmente. Uma pessoa que segue o Karl Marx, uma pessoa que acredita no Karl Marx, professor em Harvard. E eles bateram um papo. Agora, uma coisa eu tenho que dizer. Esse professor fez a pergunta que ninguém no Brasil teria coragem de fazer ao Barroso. E o Barroso ficou num cheque mate sem saída. E agora você vai ficar sabendo a realidade. Se o Brasil tem ou não um ativismo jurídico. Se o Lula é inocente ou não. Se o Lula, o que aconteceu para a soltura do Lula. Você que já sabe, vai ficar sabendo de mais detalhes. E você que não sabe, ficará sabendo. Galera, inscreva-se no canal. Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. É sempre bom estar aqui com vocês. Bom dia a todos vocês. Agora já são seis horas e vai dar o quê? Sete minutos da manhã. Sejam bem-vindos. Compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no canal. Cara, assista esse vídeo. Porque você vai aprender muita coisa aqui. E a gente vai tentar debater junto com o professor aqui. O professor comunista aqui do que está acontecendo. Espera aí, vamos lá. Vou botar na outra tela para a gente ver. Vamos lá. E acho que isso aplicado a qualquer segmento. Ao início da nossa conversa, nós falamos só sobre o ativismo judicial bom. E o ativismo judicial ruim. Aqui a gente aprende já alguma coisa, né? Existe o ativismo judicial bom e existe o ativismo judicial ruim. Agora, o que é bom e o que é ruim? Ontem nós fizemos em nosso vídeo de manhã, nós demos um exemplo para você. Aquilo que era ruim para o The Economist, aquela revista inglesa, na verdade era bom para nós. Então, o que é bom e o que é ruim? Então, é claro, tudo provavelmente para ele que é bom, para nós vai ser ruim. E o que vai ser bom para nós vai ser ruim para ele. Então, esse negócio de ativismo judicial bom, o ativismo judicial que é ruim, isso aí vai depender muito de qual posição você está. É bem claro assim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Também existe. Mas não no Brasil. Não no Brasil. No Brasil não existe. Olha só, rapaz, ele não consegue se segurar. O Barroso começa a rir porque ele realmente não consegue se segurar quando ele diz que no Brasil isso não acontece. Porque todo mundo sabe que acontece. Todo mundo, cara. A questão é... Olha, é ruim ou bom? Mas é bom para quem? E é ruim para quem? Cara, o professor ali, o nome dele é Roberto Mangabeira Unger. Eu peguei. Foi ministro do Lula, foi ministro da Dilma, se eu não me engano, do Lula e da Dilma. Mas esse é o meu ponto. O cara é um cara muito inteligente, isso aí é fato. Mas é um cara que segue Karl Marx. É um cara que realmente é comunista. Vamos lá. Técnico ou formal, muitas vezes motivado por fatos antigos e surpreendentemente usado para produzir uma reviravolta política para armar e desarmar quadros eleitorais. Isso é o que eu chamaria um ativismo judicial nocivo. Aqui ele diz o que é um ativismo judicial nocivo. E escuta bem o que ele falou. Vou repetir para você ouvir bem o que ele falou, para não interpretar mal. Olha isso aqui. Vamos voltar ali para ele. Olha o que ele falou. Olha isso, pessoal. Olha isso. Isso é motivado por fatos antigos e surpreendentemente usado para produzir uma reviravolta política para armar e desarmar quadros eleitorais. Isso é o que eu chamaria um ativismo judicial nocivo. Você não está vendo que ele descreveu, ele escreveu tudinho o que aconteceu com Lula? Exatamente o que aconteceu com Lula. Ele pegou alguém que estava preso, soltou essa pessoa para participar de uma eleição. Uma eleição que o sistema não conseguiu uma terceira via, entrou em desespero e viram que a única chance deles ganharem seria com Lula. Então eles soltaram Lula para que o Lula participasse da eleição. Mas o que ele fala aqui, exatamente, se você prestar atenção, ele está falando tudo o que aconteceu para que o Lula viesse a ser candidato e então ganhasse as eleições. Exatamente igual. É o que ele quis dizer com tudo isso aqui. Mais uma vez, olha só. Mas não no Brasil. Ah, não no Brasil? Não no Brasil não existe. Quando há um truque técnico ou formal, muitas vezes motivado por fatos antigos. E surpreendentemente usado para produzir uma reviravolta política para armar e desarmar quadros eleitorais. Isso é o que eu chamaria um ativismo judicial nocivo. Eu preciso dizer para o senhor, o Brasil viveu, nos últimos quatro anos, momentos de algum grau de anomalia. Você vê, olha a cara do professor, olha o riso do professor. Ele sabe que deixou o Barroso num checkmate. Ele sabe que ele fez a pergunta que ninguém tem coragem de fazer. Ele sabe que colocou na cabeça do Barroso exatamente o que ele queria. E ele está falando aqui exatamente da questão do Lula. Cara, ele está descrevendo o Lula. Vocês soltaram o Lula. E a soltura do Lula foi um ativismo judicial que o Lula veio para as eleições e ganhado o Bolsonaro. É isso que ele está fazendo, falando claramente para ele. Por isso que ele ri e o Barroso fica sem graça. Porque agora o Barroso tem que responder e fica difícil responder essa situação nesse momento. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E de ameaça às instituições democráticas. Houve uma clara percepção de que havia um risco. E houve um fenômeno que foi a Lava Jato que teve uma faceta positiva que foi a revelação de um quadro de corrupção estrutural, sistêmica e institucionalizada que a gente tem que enfrentar. Então aqui, mais uma vez, o Barroso fala uma verdade. Nesse caso é verdade. A Lava Jato existiu. Era um esquema de corrupção sistemático. Ou seja, a corrupção era sistemática. É o que eu sempre falei para vocês. A diferença do Bolsonaro e do Lula. Milhares. Mas vamos botar um exemplo clássico. Corrupção. Você pode encontrar uma pessoa corrupto no governo Bolsonaro. Isso é possível. Porque as pessoas são indivíduos e os indivíduos erram. Mas o que o Bolsonaro fez foi acabar com a corrupção sistemática. Na época do Lula, não era um indivíduo que foi para o caminho errado e se tornou um corrupto. Não. Na época do Lula, o sistema era corrupto. O sistema era uma corrupção sistemática. Não era um erro de uma pessoa. Era toda a instituição, todo o sistema. Então é isso que ele fala aqui. Importante. Mas, por outro lado, houve uma politização, eu diria marcada sobretudo pela ida do juiz da Lava Jato para o ministério do governo Bolsonaro, que deu uma certa legitimidade ao discurso de que ali houvera uma perseguição política, especialmente em relação ao presidente Lula. Até porque, na minha visão, os erros da Lava Jato ocorreram em relação ao presidente Lula. Sim. Porque eu acho que tirar do jogo uma quantidade de pessoas que foram retiradas do jogo foi muito bom para o Brasil. Sim, mas o senhor não diria que o melhor seria. Quem foram essas pessoas que foram tiradas do jogo, né? Foram vários ali que foram tiradas do jogo. O problema é que essas pessoas já voltaram e estão jogando e estão marcando o gol. Esse que é o problema. As pessoas foram tiradas, já voltaram e estão fazendo o gol. Daqui a pouquinho vão querer o dinheiro que eles entregaram, porque era dinheiro roubado de volta para eles, por causa desse negócio que está acontecendo. E a enfrentar aquilo diretamente, em vez de que foram retirados do jogo, foi muito bom para o Brasil. Sim, mas o senhor não diria que o melhor seria enfrentar aquilo diretamente, em vez de arranjar um tecnicismo processual para resolver o problema. Ou seja, aqui o professor dá mais uma, né? E deixa o Barroso sem jeito mais uma vez. Ao invés de vocês criarem uma questão técnica, por que vocês não recomeçaram o processo ou anularam o processo? Por que vocês, se era um erro, se houve um erro, se realmente vocês estão certos, então, para que criar algo técnico para reverter uma posição? Se está errado, então vocês fariam tudo de novo. Não, não. Arrumaram algo técnico para fazer isso. Ou seja, a intenção era soltar o Lula. Vamos lá. Eu imagino que o senhor esteja se referindo à decisão do Supremo relativamente à questão do presidente Lula e à invalidação do processo. Invalidação do processo. Você vê que em nenhum momento eles dizem que o Lula foi inocentado. O processo foi invalidado. Houve uma mudança contextual, conjuntural, que deu plausibilidade ao discurso de que ali tinha havido uma politização indevida. E aí, enfim, parte do Supremo entendeu que era importante fazer uma correção de rumo ali. Sim. Mas a correção não deve ser adequada. Olha isso, pessoal. Olha isso. Lembrando a você que o professor comunista é um cara inteligente. É um cara que teve um mestrado na Universidade de Harvard, no Law School. Ele teve um mestrado na Universidade de Harvard, em Law, e também teve o que seria equivalente ao mestrado na visão jurídica. Então o cara entende. É comunista, mas é inteligente. Ele entende. Então ele faz perguntas aqui que realmente o Barroso, mais uma vez, ele fica sem saída. Mais um checkmate aqui para cima do Barroso. Vamos voltar aqui para você ouvir de novo. Vamos lá. E aí parte do Supremo entendeu que era importante fazer uma correção de rumo ali. Sim. Mas a correção não deve ser declarada, aberta? Não se deve dar o nome aos bois em vez de inventar um outro caminho técnico, pseudo-técnico? O que aconteceu ali? O ministro Fachin, seguindo a orientação da segunda turma, entendeu, no caso do presidente Lula, que a 13ª vara federal de Curitiba... Pessoal, quem é que botou o Fachin como o ministro da Suprema Corte? Vai no comentário e diz para mim. Quem é que colocou o Fachin como o ministro da Suprema Corte? Vamos lá. O Fibra era incompetente. Portanto, ele diz, olha, esse é o entendimento que prevalece aqui na segunda turma e, portanto, eu vou adotá-lo. E vários anos depois... Isso era objetivamente um fato. A segunda turma tinha essa posição. Anos depois, pessoal, anos depois, olha o que ele falou lá no começo. E a outra parte da própria segunda turma entendeu que devia invalidar o processo por suspeição do juiz. No fundo, o que se colocou no plenário do Supremo foi incompetência e suspeição. A escolha entre o mecanismo oblíquo e o mecanismo direto. Optaram pelo oblíquo. Na verdade, prevaleceu, eu nem votei assim porque eu não achava que o caso era de suspeição, mas prevaleceu o entendimento da suspeição. Ou seja, a maioria do Supremo entendeu que o fato de o juiz do caso ter aceitado ser ministro e outras circunstâncias que envolveram esse episódio, isso levaria à suspeição. Eu preciso dizer que eu não fiz parte nem do endeusamento, nem da demonização da Lava Jato. Acho que houve coisas positivas e importantes e acho que houve coisas... Pessoal, quem falou aí que foi a Dilma acertou, tá? Foi o PT. E o Lula pertence a que partido? PT. Ah, entendi. Criticáveis. E elas se concentraram, eu diria, na figura do presidente Lula. Pelas críticas que eu faria de vazamento da conversa com a presidente Dilma, uma condução coercitiva que talvez não se justificasse, o próprio PowerPoint, em que no momento da denúncia você já aponta quem é culpado, a gente diz quem é culpado quando o processo termina. Será? Ele está dizendo que a gente, ele diz, a gente agora no STF, a gente só aponta o culpado quando a investigação, o processo termina. É isso que a gente está vendo hoje? Nós estamos vendo aí pessoas que realmente só são culpadas depois que termina? Se eu não me engano, alguém morreu. Alguém morreu e essa pessoa nem tinha sido julgada, mas ele estava ali como alguém culpado já. Mas tudo bem. Divulgação da delação do ex-ministro Palocci num momento eleitoral. Aliás, acho que houve erros. Eu não dou muita importância para a vaza já. E a delação que está acontecendo com o CID, onde o cara está sob pressão, uma pessoa presa fazendo delação, a mesma coisa que eles reclamavam naquela época? Ela é produto de crime. Portanto, aqui ele diz que a Lava Jato era um produto de crime. Houve acertos importantes... Aqui, peraí. Vamos lá. Como se você já aponta quem é culpado, a gente diz quem é culpado. Quando o processo termina, a divulgação da delação do ex-ministro Palocci num momento eleitoral. Aliás, acho que houve erros. Eu não dou muita importância para a vaza já, porque considero que ela é produto de crime. Portanto, houve acertos importantes e houve erros que o Supremo... Olha o professor, olha o professor, olha a cara dele. ...a suspeição. Eu, honesto e sinceramente, não acho, eu não caracterizaria isso como uma situação de ativismo. Eu caracterizaria isso como uma mudança na realidade fática que levaram a uma reinterpretação. Não é um ativismo político. Ele mudou o nome, ele deu um nome muito bonito para quando os juízes da Suprema Corte, eles vão e fazem algo, mexem os pauzinhos, soltam alguém e esse alguém vem a ganhar as eleições por uma questão técnica. Foi exatamente o que o professor tinha descrito lá no começo o que seria uma visão de ativismo judicial. Ele simplesmente descreveu isso para a gente, mas disse que não é. Vamos lá. Depende tudo dos detalhes. Olha só. Se concordarmos que o processo estava viciado e diz que estava viciado e anula, é uma coisa. Se usa um truque processual para atingir o resultado político desejado, é outra coisa. Olha só o cheque mate. Olha o que ele está falando aqui. Se você usa tudo isso que você falou para anular é uma coisa. Mas se você usa tudo disso que você falou para usar como um trunfo, um truque para mudar tudo, para que haja um resultado, aí isso é obviamente um ativismo judicial. preste atenção no que ele fala que eu vou repetir para você. Preste atenção. Olha só o que ele falou. depende tudo dos detalhes, não é? Se concordarmos que o processo estava viciado. Viciado. Diz que estava viciado e anula, é uma coisa. Se usa um truque processual para atingir o resultado político desejado, é outra coisa. Aí é que está o problema. Essa ideia de soluções caprichosas e direcionadas, isso é que precisamos evitar. Tenho certeza que o senhor concorda comigo. Não, eu concordo que se deve evitar. Talvez eu não concorde que tenha acontecido. Não, não aconteceu. Vamos deixar essa... Não, de acordo com ele, não aconteceu. Cara, muito forte essa entrevista. É uma entrevista de mais ou menos uma hora. Eu assisti ela toda. É interessante, como eu falei para você, o professor... Eu dei uma lida sobre o professor. Ele é um professor da Universidade Harvard. Ele é comunista, entendeu? É uma pessoa que segue escritores comunistas, pessoas comunistas mesmo. Então, não é para... É o tipo ali... O próprio Barroso, eu não sei exatamente qual é a ideologia dele, mas o Roberto Mangabeira Unger, ele é influenciado por Karl Marx, ele é Max Weber e Manuel Kant é mais. Quer dizer, o negócio é complicadíssimo. Mas, cara, eu achei que foi sensacional, eu achei que muita coisa ficou clara para a gente ali. Coisas que nós já sabíamos, coisas que nós já tínhamos uma ideia, mas não sabíamos com detalhe. E eu acho que esse vídeo, ele consegue detalhar exatamente o que nós pensávamos. Então, a gente consegue ver, claro, agora, que isso é o que aconteceu. Ele poderia ter cancelado, cancelado todo o processo e voltado a fazer o processo de uma forma diferente, mas não, arrumaram uma questão técnica, um trunfo, um truque para simplesmente bloquear tudo. O Barroso certamente se arrependeu dessa entrevista, ele não soube responder, ficou sem pé e sem cabeça, ele ficou desesperado. Realmente, ele ficou ali. Você via que cada vez que ele sorria, era um sorriso de desespero, era um sorriso de medo, era um sorriso de alguém que estava encurralado e não sabia como sair desse canto das cordas. Mas é isso aí, galera. Se você gostou, dá o seu joinha, compartilhe com nossos amigos. Galera, não esqueça, vidagringapix.gmail.com é a nossa vaquinha. Se você já depositou a nossa ajuda esse mês, beleza. Se não fez ainda, se puder, faça para que a gente possa terminar e pagar tudo o que a gente deve, tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.